Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma crepioca de banana com apenas dois ingredientes, sem leite, sem ovo, pronta em cerca de 5 a 10 minutinhos, que é uma ótima opção para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite. É muito fácil, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! E sem trigo, Sarinha, que tu esqueceu de falar, né? Isso! Para as pessoas que não gostam, não podem comer... Gente, aqui tem uma banana, como vocês estão vendo. Vou tirar essa partezinha aqui, ó. Vou colocar bem aqui. E aqui, meus amores, a gente vai fazer isso, ó. A gente vai amassar essa banana. Gente, essa banana aqui na minha cidade, ela é conhecida como banana nanica. Comenta aí nos comentários. Parece aquela banana da terra, mas não é. Ela é outro tipo. Então, pessoal, a gente ficou aqui, ó. Maçana, maçana, maçana. E ficou essa... E agora, meus amores, a gente... Eu vou colocar aqui para essa vasilha, que fica melhor para a gente misturar. Apenas dois ingredientes. A Sarinha já falou, né, Sarinha? Sim. Aqui tem apenas uma banana, tá, pessoal? É opcional a quantidade para uma ou duas pessoas, né? E aqui a gente vai usar, meus amores, olha, tapioca. Vamos hidratar de tapioca, ó. Tá vendo aqui, ó? É a tapioca de fazer o beiju, a tapioca de frigideira. É. Ó, um, duas. Gente, esse barulho é os cachorros lá. Da vizinha. Da rua, da vizinha. Da rua, da vizinha. Aqui só tem o chuequinho. Que é o chueco. Um cachorrinho, que é o chueco. Vocês já viram, meus amores? Comentam nos comentários. Vocês já viram o chuequinho? Depois a gente te mostra, né, Sarinha? Sim. Então, pessoal, muitas pessoas querem conhecer Sarinha. Explica aí, Sarinha. Fala aí um pouco, que depois... Tá pertinho, né, Sarinha? É. As pessoas comentam nos vídeos e pedem para a mãe fazer um vídeo... É... É... Que você apareça. Que eu apareço. Já tem vídeos que eu apareço, mas acho que essas pessoas não assistiram ou então chegaram depois. Mas depois a gente vai gravar um vídeo que eu apareça, tá bom? Breve, breve, né, Sarinha? Sim. Então, meus amores, a gente misturou, misturou, misturou. Colocamos aqui, ó, apenas esses dois ingredientes. Aqui é opcional colocar o quê, Sarinha? Para as pessoas que às vezes estão de dieta, né? As criancinhas também, as pessoas que estão de dieta. Canela, mas a gente vai permanecer só com apenas dois ingredientes, né, Sarinha? Sim. Aqui, pessoal, a gente tem uma frigideira, ó. A gente vai colocar aqui, porque já misturei, ó. Uma banana batida, amassadinha, com duas... Colheres de tapioca. É, com apenas duas colheres de tapioca. Agora a gente vai colocar para cá, a gente vai levar para a boca do fogão. Vou deixar lá o fogo baixo e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, olha, eu deixei aqui cinco minutinhos tampado com fogo baixo, olha. Como já está, gente, já está no ponto. Aí você vira de um lado para o outro, tá? Minha, eu já virei. Agora a gente vai desligar aqui e levar para vocês verem como ficou. Então, pessoal, voltando, gente, a gente já fez, né, Sarinha? Sim, essa aqui a gente fez com a banana manica. E essa outra a gente fez com a banana prata, só para mostrar a diferença de uma banana para a outra. Isso. E agora a gente vai colocar um pouquinho de mel. Isso, que é opcional, tá, meus amores? Do jeito que ela já está doce, porque a banana já é doce. A gente vai colocar só para demonstrar. Isso, que tudo com... Isso, pessoal, porque tudo com banana e canela é tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai tirar aqui um pedacinho para a Sarinha experimentar, pessoal. Ó, tudo de bom, meus amores, ó. Então, servido, você que está com dieta, ó, é uma ótima opção. Gente, ficou muito, muito, muito bom. Não precisa do mel, já fica bem docinho, é muito, muito bom. Eu não imaginava que fosse tão bom assim, gente. Fica uma delícia, fica muito bom. Se vocês fizerem, vocês não vão se arrepender, fica muito bom mesmo. Eu me surpreendi com o sabor, muito bom. Nota 10, né, Sarinha? Nota 100, muito bom. Nossa, e aí, meus amores, então... Eu gostei mesmo porque eu não imaginava que o sabor ficasse tão bom. Ficou muito bom, na minha opinião. Eu gostei muito e não precisa do mel. Fica bem docinho. Então é isso, né, Sarinha? Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. E antes que nós finalizes esse vídeo, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Um grande beijo, fica com Deus. E onde vai chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em nosso coração. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!